A BATTA A BATTA A BATTA A BATTA A BATTA A BATTA Agora bubas pessoal Agora hoje vamos experimentar a beta Fechada do For Honor Um jogo muito aguardado para este ano Pelo que eu já vi do jogo Parece estar engraçado Por acaso a primeira vez que vi vídeos do jogo Não achei muito interessante Mas acho que eles têm melhorado bastante o jogo Desde a primeira vez que mostraram Até já estive a jogar um bocadinho Mas sou sincero Não pesco muito disto Isto é quase sempre a perder Isto basicamente temos 3 facções diferentes Escolhemos uma Com uma nossa E depois tudo o que nós ganhamos Ajuda-nos a ganhar território Para esta facção Eu escolhi os vikings Mas parece que não está muito bem Ajuda-nos a erros Tipicos de beta Pode fazer Em bora a gente escolha uma fação Podemos jogar com qualquer herói Não pode haver de até quase tudo nível 1 Tem que soltar daqui a jogar com o O Orachi Está a agradar bastante no jogo, é mesmo a parte dos combates de um contra um, não é aquele típico jogo que é só carregado no quadrado X para a frente e nós temos mesmo de jogar com muita estratégia e saber defender os ataques para depois contra atacar, por acaso esta personagem é boa nos contra ataques, eu é que não sou bom nisso, ainda não percebi muito bem. Fala que agora temos uma equipa equilibrada porque tenho feito uns jogos que é da outra equipa tudo com pessoal de nível 10 para cima e a minha tudo de nível 3 para baixo. Também está muito fixe no jogo é parte da personalização dos bonecos. Vamos ganhar armaduras, armas... Quer dizer, a arma é a mesma, simplesmente estamos melhorando os materiais dela. Vamos börjar! Mas estamos tentar capturar os detalhes dessa modelo Ok, vamos ver tudo. Só temos que assistemos com a arma que... ! Caixa da novela... Ai a tante... Para que puder... 3 contra 1... Se há 1 contra 1 é dificil... Estes jogando em equipa... A mais pessoal... Caio por se tornar mais fácil... Para atacar as zonas... Não vamos... Sozinhos... Este cara está quase a morrer... Vamos embora... Vamos ali ao C... Está este campeão também a ir... Umba... Vamos lá... E a cabecinha a saltar... Oh... Você capturou a zona A! Fonix! No barril para salvar o outro! Agora salva-me! Mata esse! A! Nono! Oh, Maria! O! O! Eu já percebi que eu ainda não jogo nada disto mas... O! O! Pessoal que pelo menos costuma a apanhar a minha equipa não costuma sempre melhor. Não, 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 que eu estava roubando Não, 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 não... Você capturou a zona A. Você perdeu a zona C. Ele é mais rápido. Grande nave. Aprenderem a não fazer o que eu faço. Estás a fugir? Agora fizesse. Vais pedir ajuda? Esses cabrões estão sempre a fugir. Então é treva que as vezes estamos no 1 contra 1 e vem um por trás. E a gente não consegue fazer nada. Isto 2 contra 1 é muito dificil. Você perde a zona A. O pessoal não salva. Obrigado. Oh, tudo a fugir já. E eu já estou sem vida. É fácil, sério. Sempre vendo escoças. Não. Onde é que tu vais? Vai-te embora. Você capturou a zona A. Este gajo está um bocado... O gajo quer se mandar não pode. Tem que ser menos... Sitios certos. Mas porquê, meu? Pumba... O Márcio sempre é fardado. Tchau. Você perdeu a zona A. Você perdeu a zona A. O que importa é? Ok, estou pronto. Vocês estão capazes de me salvar. Listo, zona A. Yandão estávamos a ganhar. E agora estamos saindo as 3. Ele precisa de ajuda, rapidamente! Você perdeu a zona A. Oh! Sudena de morte! Será que está ali alguém? Onde está a capturar isto? O que é isso? Você captura a Zona da Cidade! Sai daqui! Você perdeu, Sudena de morte! Ah, ia te salvar, Zemanel! Eu já fui! Então... Eles conseguem fugir com uma facilidade Que é uma coisa parva! Você capturou a Zona A! Com uma facilidade que é uma coisa parva! Você perdeu a Zona Sudena de morte! Você perdeu a Zona A! Você perdeu a Zona A! Você perdeu a Zona A! Você perdeu o Zona! Estou zoando daqui! Eu dou-lhe tantas tantas tantas! Porquê, eu dou-lhe tantas 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 tantas! O cara me dá duas machadadas e acabou-se! Eu vou perder outra vez. Ai é que fogo a sério eu não percebo isto. Em último. Tristeza. Vamos lá o nível 5. O que é que ganha para ir? Não sei se achada. Depois também está aqui outra cena. Também ainda não percebi bem isto mas parece quase aquele jogo de tabuleiro risco. Vamos selecionar tipo para defender as nossas zonas. Ou para atacar. Vamos lá. Os vikings coitadinhos. Olha. Bem. Acho que isto para já não vale a pena andar experimentando estas personagens. Mais logo. Aprender a jogar com uma. Vamos lá. Hum. Eu acho que cada personagem acaba por ser bom. Certas coisas, uns mais tanque, outros mais atacantes, uns acredito que seja mais para a parte da confusão, e outros mais mesmo para os duelos, como é o caso do meu, embora eu não saiba outro lugar. Eu estou sem estamina. Estão todos ali. Não sei se pode ir. Não sei se pode ir. Estou perdendo a zona A. Não sei se pode ir. Ah, da frente. Claro, dois logo que isso. Ajudem. Não sei se pode ir. Não sei se pode ir. É, 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 é. Vai-te embora. É, pô. Eu estou tão mal. Eu estou tão mal. Ah, sério. Olha, bombas. Ih, fogo, a sério. A sério. Ai. Ok. Ok. Nível 10, Nível 2, 1 Nível 12, 7 A valentosca A partida, não deve chegar nada A partida Mas uma aos aosauros Não deixe estar Vamos lá Vamos fechar isto Que é que eles não passarem com tanta facilidade O seu alívio foi morto É que eles estão aqui Mas por que logo 2 3 O que é que tu queres Fácil Ais, ais É de todo lado O que é isso? O que é isso? Eles precisam de ajuda! O que é isso? Vai-te logo embora, não é? Filha da mãe Eu não fiz a execução C gonna howl Eu não vou tocar aqui! Você está indo aqui! Onyx! Eia, pelas costas! Pelas costas! É mesmo fraquinho! É mesmo fraquinho! Estamos! Estamos! Estão! 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 Você perde a zona A. Claro, 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 é sempre, é como eu vos disse, estão no um contra um e há sempre algum que aparece por trás, mas é sempre da outra equipa, acho que nunca me aconteceu aparecer um da minha equipa por trás deles, nunca. Uma coisa impressionante. Por isso é que me gosta de jogar com um pessoal completamente diferente. Por isso é todo isso. Onde é que tu vais? Diz-me lá onde é que tu vais. Bloods ao chamar a tua cabada toda? Falhaço. Um, dois? O inimigo tem que interromper os inimigos Para salvar o Zamanel Olha olá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vou ir bem longe E consigo acertar E depois pós E deixam assim Ah merda E aí E aí Vala Fonix, olha lá! Fonix, olha lá! Vamos jogar com um bot na equipa. Olha lá! Ei, é boi da lixosa assim. O que é que eu consigo fazer? Eu já jogo isso de mal. Com três gays ali para cima de mim, o que é que a gente faz? Expliquem-me. Não, eu não vou fugir. Vou lá lá. Vai, cabecinhas a saltar. Vou lá. É que eles estão sempre a fugir. Já está um por trás. Bora, bora, bora. O que é isso? É lixado É muito lixado Como é que eu só tenho um objectivo? Vou levar aqui para o pé do pessoal e agora damos aqui a nossa habilidade O que é isto? O que é isto? O que é isto? Agora foi! Ah, que cabrão! Sempre a fugirem! Você perdeu a zona C! Ah merda! Borrinhas do carassas sempre a fugirem! Não devia ter ido atrás deste gajo! Agora já perdemos isto! Da merda! Você capturou a zona C! Tcham! 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 E aí, e aí, e aí, bora. Mais uma execuçãozinha, oh ué. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Ai, o que é isto? Que é isto? Sai da frente! Ai, estou mesmo assur. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Já não tive muita paciência por acaso. São as habilidades, execuções também dá para trocar tudo. Bot. Vamos lá, vamos lá. Nobushi. Nobushi. Agora é mesmo para ver da escada. É mesmo para ver da escada. Os vikings, na minha opinião, são fixe. É mesmo para ver... Não me confundir. Vamos lá. 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 Você capturou a Zona! Booma Boa Ai Boa 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 Você capturou a Zona A Você capturou a Zona C Você capturou a Zona C Vamo Demarramos O inimigo tenta desfaltá-lo! Um aqui. E o outro atrás de mim. Dois. O inimigo tenta desfaltá-lo! O inimigo tenta desfaltá-lo! O inimigo tenta desfaltá-lo! O que é que foi isso? O que é isto, meu? O que é que é isto? O que é que é isto? O inimigo tenta desfaltá-lo! 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 O que é isso? Oh, oh, oh! Vamos embora! Vamos embora, pessoal que isso não é para a gente! Você perdeu a zona A! Salve, meu! Os caras são estúpidos, meu! O que é que estás a fazer? São muitas estúpidos! Cambada de macacos, meu! É muito melhor estarmos a ir assim, um contra um! Em vez de nos salvar! Que nabo! Que nabo! Amigo! Estás sozinho contra três! Que nabo! É muito estúpido! Ai, que aganda nabo, meu! A sério! Não sei se é um que está ao vivo, mas eu gostava! É muito amor! Eu tenho medo! Ainda menos sprint. Esta pessoa já me parece ser fixe, mas não é fácil de jogar. É fácil. Estava aqui uma cena. Instrumento a fixe. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Estava aqui. Eu não preciso destas... Que quer dizer aquela... Gota de água roxa. É como vos disse, isto não é um jogo fácil. Eu gosto disto. Eu gosto daqueles jogos que é só... Tipo Dynasty Warriors. Que é só carregar num botão e arrebentar com aquilo tudo. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. Olha lá tanta coisa, se tem boa ataques tem pouca defesa, se tem pouca defesa tem pouca ataques. Não sei que é isto não sei, este é que pode expor que-se. Este não pode expor que-se. Não é 40 para tanto. Não tem pouca defesa. Não tem pouca defesa. acho que não compensa ou seja, nada de jeito A CIDADE NO BRASIL Humm, isso é o lastreiro. Humm, isso é o lastreiro. O que é que se passa? Vou tentar sair.